Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Ronaldo242 e esse vídeo vem apelido do nosso amigo Pablo Reis 47 que pediu um comparativo entre a Jett 125 e a Walker Cross eu fiz o outro vídeo, mas ele estava realmente pedindo o vídeo com a Jett então vai esse vídeo para você meu amigo então pessoal, para vocês conhecerem os detalhes dessas duas motinhas além é claro, as cores, os preços, as switches e os consumos e minha opinião, assista esse vídeo até o final deixa aquele like sem mais inovação com o nosso vídeo assim pessoal, são duas motos com duas propostas bem diferentes a Jett 125 é uma motinha um pouquinho mais moderninha uma moto bem prática na verdade, uma cityzinha muito boa para a cidade a Walker Cross é uma city também, ela tem um visual mais retrô uma moto, uma moto realmente para chamar a atenção gente, essa motinha chama muita atenção por ser bem diferente acho que está querendo comprar uma das duas está querendo uma boa opção para a city, na verdade gente vou falar um pouquinho delas lá na frente e falar um algo a mais que a Jett 125 tem vou falar isso lá no final, tá ok pessoal vamos às fichas a Jett 125 tem um motor monocilíndrico refrigerado a 125 cm³ com 7,2 kv de potência ela é um pouquinho fraquinha na potência urgente e torque de 0,8 kg a 6.000 rpm o câmbio é de 4 marchas e o tanque é bem pequeno gente é de 3 litros sendo que ela é carburada mas ela tem um consumo muito bom então um compensa o outro, tá ok quanto a Walker Cross tem um motor de 150 cilindradas refrigerado a ar de 8,5 cv a 7.500 rpm torque dela é de 1,02 kg a 5.500 rpm câmbio também de 4 marchas o tanque é bem maior gente é de 14 litros sendo pessoal que a Jett 125 tem a velocidade máxima de 75 km por hora e a Walker Cross tem a velocidade máxima de 95 km por hora mas gente são bem levezinhas essa moto toma cuidado viu ambas tem sistema de freio combinados a Jett 125 tem um disco na dianteira e a calçada com pneu 275-17 já a Walker Cross tem um disco na dianteira e a calçada com pneu 275-18 lá na traseira ambas tem freio a tambor a Jett é calçada com pneu 80-114 e a Walker Cross calçada com pneu 90-90-17 quantas cores a Jett está disponível em apenas duas cores preta e branca e a Walker Cross disponível na cor branca com acento vermelha branco com acento azul e preta com acento marrom mas é aqui gente na brincadeira são motos bem baratas olha só a Jett 125 tem um valor sugerido de 9.290 esse é o valor sugerido sem frete aqui na minha cidade gente quando ela vem chegar ela chega à vista por 10.990 já a Walker Cross tem um valor sugerido de 8.990 valor sugerido sem frete à vista é o mesmo valor 10.990 ou seja são duas motos muito diferentes mas com preços iguais aqui vai do seu gosto mesmo gente aqui aqui vai muito vai mais do seu gosto bolso não faz muita diferença mas e aí está curtindo o vídeo deixa aquele like inscreve no nosso canal gente toda semana tem vídeos novos para vocês vídeos novos todos os segundos quartos e sextos e vídeos curtos aos sábados e domingos e me segue lá no Instagram no arroba ronaldo de veira 242 e se você está afim de comprar alguma dessas duas motos já que o Mecanismo dá um bastante na sua moto 0km faz aí o seu seguro com a minha amiga Gisele entre em contato aí com ela faça a sua cotação e ela vai lhe oferecer a melhor opção gente não marca bobeira faz o seguro da sua moto que é muito importante sem falar gente que não há muito caso de roubos dessas duas motos então o seguro vai ficar ó uma beleza quanto ao consumo gente a Jet 125 tem um consumo de 38 km por litro segundo o site agora motor .com.br e a Orca Cross tem um consumo na casa dos 40 km por litro também para o agora motor .com.br então gente vamos lá minha opinião acho essas duas motos bem interessantes a Jet 125 tem de diferencial esse painel digital que é muito bonito quando você liga ele é muito interessante esse painel tem a setinha em LED tem tomada USB e roda de liga leve é uma motinha bem completa o visual é muito parecido com o da Biz mas é uma motinha bem completa já o Recruz é uma moto mais retro bem diferente as rodas ainda são raiadas o painel é analógico só que tem um display para mostrar a marcha tem a tomada USB para você carregar seu celular também é uma motinha bem completa ambas tem o sistema de partida tanto no pé como elétrica mas tem aqui esse plus a mais que a Jet 125 tem muita gente eu já recebi aqui uma pergunta se essas motos cortavam giro assim gente não corta é carburador muito difícil você cortar giro com moto a carburada mas a Jet 125 tem vendido um CDI aqui na internet já tem vários vídeos aqui no Youtube você compra esse CDI e coloca e ela faz aquele barulho de corte de giro você repara alguma coisa? não é só para fazer o barulho mesmo tem gente que gosta eu não vou criticar não vou criticar cada um tem o seu gosto então se você quer a Jet 125 e quer botar e quer fazer ela cortar o giro venha desse CDI na internet tá ok gente mas conta aí para mim gente qual dessas duas vocês levariam para a casa de vocês Jet 125 SS ou o Orca Cross 150 para mim na minha opinião no meu gosto pessoal eu queria a Jet 125 eu acho ela muito bonitinha uma motinha interessante demais a Orca Cross é muito diferente mas eu acho a Orca 125 mais bonita então eu ficaria com a Jet 125 mas conta aí para mim e vocês qual das duas vocês ficariam então pessoal mais uma vez muito obrigado por me ouvirem até agora tchau tchau tchau